Suzana Vieira está internada para tratar sequelas da Covid-19. A repórter Michelle Maia tem as informações direto do Rio de Janeiro. A atriz Suzana Vieira está internada na UTI aqui desse hospital, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, para tratar complicações pulmonares ocasionadas pela Covid-19. A atriz testou positivo no dia 12 de julho e como Suzana tem leucemia, a internação em UTI acaba sendo então um protocolo comum. A Covid deixou sequelas no pulmão dela e por isso ela precisou fazer um ciclo de medicação intravenosa e também faz fisioterapia. A artista fará 80 anos no dia 23 de agosto. O último boletim divulgado pelo hospital foi ontem à noite e diz que a atriz está evoluindo de forma bastante satisfatória, porém ainda não possui previsão de alta. Então a gente fica daqui torcendo muito pela rápida recuperação dela.